O Esporte 10 esteve com a equipe de atletas do São José Wrestling, que vai representar o Brasil no Pan-Americano e também está em busca das vagas nos Jogos Olímpicos. Eles que estão rumo ao Canadá. São sete atletas que vão disputar o Pan-Americano e quatro disputando a vaga para os Jogos Olímpicos. A gente teve um bate-papo com algum deles aí e você vai conferir tudo isso agora no Esporte 10. Cá estamos nós com ela, Camila Barbosa. É sempre um prazer estar falando com essa atleta. Com dois compromissos importantíssimos aí. Pan-Americano e classificatório para os Jogos Olímpicos. Ela vai falar dessas duas competições aí. É isso aí, Camila. O prazer é nosso receber vocês no Esporte 10 mais uma vez aqui na nossa casa, na Academia Calazans Camargo. O Pan-Americano é um campeonato muito forte. É um campeonato que vai todas as primeiras figuras de todos os países. Vai ser como um preparatório para o classificatório. Eu acho que nós devemos competir bem aí, se arriscar, tentar, mas não vai ser o nosso alvo. Porque o alvo é uma semana depois que é o pré-olímpico. Nós, claro que nós temos nosso objetivo aí já fixo com o professor de alcançar metas. Mas o nosso objetivo maior é o pré-olímpico porque nós queremos garantir uma vaga para as Olimpíadas. Agora, Camilinha, essa questão das viagens. As viagens também acabam comprometendo um pouquinho, né? É, são bem cansativas, né? Normalmente quando você consegue chegar aí dois dias na tua competição, é bem legal. Ou se conseguir fazer um treinamento antes, tipo uma semana antes, é o que é o mais recomendável, né? Quando você chega em cima da competição, é bem difícil. É bem difícil porque não tem adaptação de hora, tudo isso, né? Então a gente vai conseguir chegar agora com dois dias antes da competição. Nós ficamos lá durante uma semana para o pré-olímpico, então vai ter uma adaptação legal. Eu acho que a gente vai conseguir aí manter um ritmo forte de treinamento, né? De alimentação, dormir bem. E quando a gente está em campo de treinamento, é mais tranquilo porque você não tem preocupação de estar em casa. Pagar aluguel, né? Rotina de banco, essas coisas assim. Então quando você está em campo de treinamento, você está totalmente para aquilo ali. Então você come, dorme, lê um livro. Come, dorme, lê um livro. Só isso. E treina, treina muito. Treina forever. A gente está aí na preparação aí final, né? Para o Campeonato Pan-Americano. A gente está com uma expectativa boa de conseguir trazer uma medalha para casa e poder inspirar os futuros atletas com o nosso resultado de agora. Nunca lutei com as garotas que estão inscritas na minha categoria, né? Vai ser uma novidade para mim, mas a gente vai lá em busca do melhor resultado. Queremos aproveitar já, fugindo um pouco do assunto, mas parabenizar você pelo trabalho que tem feito junto ao pessoal do Atleta Cidadão que mais uma vez conquistou o Sub-15 e o Júnior. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado aí pelo apoio de vocês, está sempre divulgando o nosso trabalho. É muito importante para essa divulgação. Agradeço mesmo por tudo. Bem preparada, tudo certinho. Agora é só chegar o momento? É só chegar o momento de chegar lá, fazer boas lutas, acompanhar toda a equipe. Esse Pan-Americano, até mesmo por ser um ano limpo, é um Pan-Americano muito importante. A gente está aí trabalhando duro para poder chegar lá e representar da melhor forma possível. Como a maior parte da equipe de São José e também da seleção brasileira, eu iniciei a minha vida esportiva em outra modalidade, eu sou oriunda do judô. Eu conheci a luta com uns 16 anos, mais ou menos, mas mais enfaticamente de uns 3, 4 anos para cá, eu aderi à modalidade. E esse é o meu terceiro Pan-Americano Sênior desde então. Está bastante acelerado aí o nosso ritmo, principalmente nesse mês agora de março. Mas a gente está super feliz aí de poder representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano. E mais do que isso, buscar a classificação olímpica, que é o nosso grande objetivo, o grande objetivo desse ciclo de 4 anos que se fecha, é agora, essa próxima competição. E a gente crê no melhor, a gente acredita no melhor. Trabalhei duro, trabalhamos duro aí, eu e toda a equipe. E a gente vai com tudo, vamos para cima buscar essa vaga aí. A vida do atleta é uma batalha constante, e o tempo todo, não só física, como mental, como você mesmo disse sobre alimentação, né? São horas exaustivas de treino, e não é só um mês antes da competição, uma semana. Já estou nisso basicamente já há 13 anos, e todos os dias, eu treino todos os dias de manhã e de tarde. Estou com dor, estou cansada, estou doente, estou aqui treinando. Porque isso é o que eu faço, esse é o meu sonho, então a gente se sacrifica diariamente. E mentalmente também, o quanto a gente tem que trabalhar o nosso mental, a nossa cabeça para saber lidar com as derrotas, para poder ir em frente, no meio da batalha, no meio da luta, as coisas não saíram como a gente planejou, mas a gente tem que dar a volta por cima. Então também é um trabalho que a gente tem que fazer o tempo todo na nossa cabeça, e também cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, o descanso também, que é a parte fundamental também do treino. Então tem toda uma preparação aí, nenhum atleta chega lá e é campeão assim do nada. São horas e horas de trabalho e sacrifício, e muita fé também, né? Que a gente também precisa de muita fé para dar conta de tudo isso. Temos aí um grande compromisso aí agora, no Canadá, estamos indo aí com oito atletas para lá, fora o nosso técnico também, Nisdani Pérez. Eu confio muito no meu grupo, né? Da equipe que eu coordeno e faço parte também como atleta, no nosso técnico. Todos têm chances de grandes medalhas. Alguns atletas são da categoria que não é olímpica, estão participando somente do Pan-Americano, e outros atletas vão participar do classificatório Pan-Americano classificatório, que é o pré-olímpico, né? Que a gente conhece como pré-olímpico, a qual eu vou lutar, eu viajo no dia 12, agora de março, e estou lutando aí provavelmente no dia 15. Já retorno para o São José dos Campos, já dia 16, com certeza aí como notícia positiva para todos nós aí. Cada categoria nos Jogos Olímpicos lutam 16 atletas. Então acontece esses pré-olímpicos em todos os continentes do mundo, e aí vai saindo aqueles melhores classificados. Esse, teoricamente, é o penúltimo pré-olímpico, depois vai ter mais um pré-olímpico no mês de abril, que daí é aquelas últimas vagas, né? Aquelas duas vagas finais que tem. Mas com certeza a galera não vai precisar nem ir para esse segundo, porque já vão conseguir as suas vagas aqui no Canadá. Eu conto com isso, confio muito no meu time, como eu falei. Todos estão muito bem treinados, né? Nós temos aí um técnico muito dedicado pelo nosso trabalho. Estamos tendo um total aporte aqui também dos nossos apoiadores, patrocinadores, a Secretaria de Esporte São José dos Campos, Vinaco Consórcio, nosso apoiador através ali, Ficora Esporte nas lesões dos atletas, Academia Calanso Camargo, que cede esse espaço para a gente, que vocês estão vendo hoje aqui, para o nosso treinamento. Então estamos aí, começamos o ano aí com o pé direito, né? E finalizamos 2019 com esses atletas na seleção brasileira, porque está lutando hoje, o trabalho começou lá atrás, né? A gente não parou nem no ano passado, começou quatro anos atrás, quando encerrou Rio 2016, começou Tóquio 2020, né? Nesses quatro anos foi um trabalho para a gente colher o que a gente está colhendo hoje, e com certeza colher uma medalha nos Jogos Olímpicos, né? A gente pensa aí, todo mundo no positivo, né? A vitória, na verdade, ela vem para a gente aí com total facilidade, alegria e glória, porque a gente trabalha para isso. Temos dois competições muito importantes, que são Pan-Americano, e o primeiro clasificador para o pessoal que vai optar por clasificação para o Jogos Olímpicos, que temos quatro com opção de clasificação, Ronisson Santiago, Vinícius Calaçans, Camila Barbosa e Laís Nunes. Então, os quatro que vão participar, além de os sete que vão competir no Pan-Americano. Aí, por quê? Porque aí tem categorias Olímpicas e categorias não Olímpicas. Então, por isso, tem um grupo que tem possibilidade de participar no clasificatório, e o outro só vai com opção de campeonato Pan-Americano. A gente percebe que o pessoal já pegou bastante a sua linguagem no treino, né? Já tem muito o Nisdany presente. Trabalho que evoluiu muito e tem evoluído muito. Graças a quê? Fala pra gente tudo isso aí, todo esse conjunto. Tá, como eu te falo. Na verdade, como você fala, as pessoas se estão adaptando. Eu sempre conto com o apoio de cá, sobretudo da academia, que deu o espaço, porque tem uma condição pessoal, limpeza, organização, horário, tudo isso. Porque a gente acha isso, não só treinando, a disciplina, o comprometimento pessoal, a prefeitura, que apoia muito os atletas, que se sentem bastante bem, em comparação com o pessoal de outros lugares, só por as condições de treinamento, como se fala, tem técnico, tem tudo. O que precisam para isso, precisam treinar. E isso também tem que o trabalho irá crescendo, tem um projeto muito bom também, de la SECRE. Ou seja, são um grupo de pessoas, aqueles que têm incorporado e ajudado a gente. Porque eu souzinho, eu não teria se podido sem a ajuda dele, a compreensão, são culturas distintas. Mas a parte do esporte, sempre é o mesmo. Como a música, isso é um solo idioma, mais a hora de algumas coisas que temos nós, que eles ainda não estavam adaptados. Mas já pouco a pouco se engranando, e já te falo, com a ajuda de todo mundo e a minha parte técnica, nós temos crescido, em verdade, nós temos crescido bastante aqui em São José e em Brasil. Pessoal, aí, os atletas do São José Wrestling já no Canadá, e a gente aqui torcendo muito, vai dar tudo certo aí, parabéns aí, Nisdani, acompanhando toda essa equipe, e a gente vai ficar de olho em todos os acontecimentos, e com certeza, no próximo programa, a gente vai trazer bons resultados aqui. É o que a gente está torcendo. Parabéns aí, sucesso para vocês. E fica sentadinho, porque a gente volta com a posse do Conselho Municipal de Esportes de São José dos Campos, aqui no Esporte 10. E fica sentadinho, porque o Conselho Municipal de Esportes de São José dos Campos é muito importante.